Opa pessoal, tudo bem com vocês? É prazer, eu me chamo Matheus, eu tenho 18 anos, estou conhecendo esse mercado há praticamente alguns dias e eu estou me sentindo realizado. Eu sou iniciante, tenho apenas 18 anos, desempregado, estou fugindo do mito da caverna, buscando uma solução de trabalhar para mim mesmo. E esse é um dos meus primeiros eventos do Palange. Cara, eu abriço a mim muito conhecimento que eu vou levar para a minha vida toda. Se você tem uma oportunidade de ganhar conhecimento, absorva isso. Eu tenho certeza que você vai ser muito grato.